Esta sala na Delegacia da Polícia Civil de Formiga será a extensão do CREA, Centro Especializado em Assistência Social. Aqui, uma psicóloga e uma assistente social vão iniciar o atendimento às vítimas de violência sexual e doméstica. Para nós é um marco e um avanço nesse tipo de atendimento. Nós conseguiremos agora prestar um atendimento integral às vítimas. A gente já tinha um atendimento policial, jurídico, fornecíamos todo o aparato que a vítima precisava, mas muitas das vezes ela não tinha esse atendimento assistencial, um atendimento psicológico. Às vezes não buscava esse atendimento no setor municipal devido. Agora esse atendimento vai ser prestado dentro da Delegacia. As profissionais são contratadas pela Prefeitura. Elas vão ser exclusivas aqui para a Delegacia. A Secretaria vai chamá-las, elas vão vir trabalhar na Delegacia. Então elas vão cumprir toda a carga horária delas aqui dentro da Delegacia, que vai facilitar o trabalho dentro da Delegacia, mas também manter essa articulação com os CRAS, com o CREAS de Formiga, porque é muito importante também trabalhar as famílias dessas mulheres. Então elas também vão ser referenciadas para a rede sócio-assistencial, para que essas famílias também possam receber atendimento, possam ser encaminhadas para os grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Em Formiga, são em média três casos de violência sexual registrados por mês aqui na Delegacia. Já de violência doméstica, são dois registros por dia. Por causa do aumento dos casos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Prefeitura e as unidades de saúde decidiram ampliar e melhorar o atendimento às vítimas. De acordo com o coordenador, o CREAS faz cerca de 35 atendimentos por mês, além da demanda encaminhada pelo Fórum. Diante do aumento da violência contra a mulher, foi preciso contratar mais profissionais. Nós procuramos a gestão do município, solicitando esses novos profissionais, que são os psicólogos sociais e assistentes sociais, para que a gente melhore o atendimento no CREAS, para poder fornecer um atendimento mais justo, mais humanizado, dentro das técnicas do CREAS, com grupos, com as mulheres, também com os agressores, porque é muito importante trabalhar os agressores também. Outra mudança em Formiga será com relação aos atendimentos exclusivos às vítimas de violência sexual. A partir de agora, toda pessoa violentada será diretamente levada para a Santa Casa. O atendimento que era realizado à vítima de violência sexual, ele era mais frio. Às vezes a Polícia Militar realizava o atendimento à vítima, ali no momento da ocorrência, ou ela procurava a delegacia de polícia, ela tinha que relatar todos os fatos ao policial, depois, às vezes, aqui dentro do plantão, o investigador, a escrivão, o delegado, era conduzido ao pronto atendimento, para aquele atendimento médico, e o exame, através do médico legal, era realizado em um ambiente mais frio, muitas das vezes realizado por um homem. A Santa Casa precisa manter ginecologistas e pediatras mulheres em regime de plantão 24 horas por dia. A princípio, nós evitaremos que a vítima seja ouvida no âmbito da delegacia. Então, nossa investigação terá por base, tanto o relatório médico, realizado pela ginecologista ou pediatra, que será encaminhada ao legista, que realizará outro exame de corpo de delito indireto, e também com base no relatório da psicóloga. Com base nesses documentos, nós conduziremos a investigação. Se for necessário, procuramos a vítima, mas a prioridade é que não haja nova oitiva, nova iniciativa junto à mulher, evitando aquilo que nós chamamos de revitimização. Então, a gente evita que a vítima tenha que relatar e reviver todos aqueles fatos novamente.